Mas ela para tudo cada vez que ela passa Ela só anda em câmera lenta Congela tudo quando olham pra essa brasa Essa aí ninguém aguenta Vou fazer tudo pra te levar Sou meio mudo mas vou falar Quero estar aqui em qualquer lugar Baby girl hoje tu vais suar Dime que tu queres Pero dime bajito Tu sabes que eres mi secreto favorito Quando tu me llamas Eu não te contesto Estou seguro, estou com outro, eu não nego But essa noite não me lamas porque hoje está em outra cama Te gusta quando te lamo bebe Te gusta lo que hoje vamos a hacer Hasta borracho, tu no me olvida Estou em teu pensamento e não tem mais salida Dime, dame, dame, dame pa ti Dime esa noite, si Dime que tu quieres pero dime bajito Tu sabes que eres mi secreto favorito Quando tu me lamas Quando tu me lamas eu não te contesto Estou seguro, estou com outro, eu não nego Eu gosto quando tu me tratas assim baby Eu gosto quando falas mal para mim baby Eu não te estou a aguentar Eu não te estou a aguentar Eu não te estou a aguentar Eu não te estou a aguentar